Senhoras e senhores, muito bem-vindos e olha só, começamos com dois icons, Kielin, meio campo ofensivo, é até piada isso aqui né mano, tudo bem, é uma cara especial que é Donnie e Kie, né, e muda a posição dos jogadores, mas mano, Kielin de meio campo ofensivo, é uma coisa que não dá pra ver, tá ligado, o cara tipo, mano, brutão, zagueiro nato, tá ligado, e uma cartinha dele de meio campo ofensivo. Bom, dessa forma, começamos, deixa o seu like, eu vou pegar o Campbell aqui, a Tati que a gente escolheu é a famosa God, lá do FIFA 19 né, saudoso FIFA 19, e a parada é o seguinte, a gente não tem pontas, então não vale a pena pegar o Figo, vou pegar o Campbell, vamos ver se a gente vai ter um draft na hora, tá, espero que sim, ultimamente a gente tem dado sorte, a gente tem conseguido jogadores bem interessantes, ó, Gomes da Copa do Mundo, e aqui tem o Sancho né, o Sancho é 5 de finta, deixa eu ver esse Gomes aqui, nossa, esse Gomes aqui é muito apelão mano, nossa, 91, 5 barra 5, eu nunca dei tanto valor pro homem, mas o homem é brabo, e rapaziada, não esqueça de passar no Futmeme, e olha só o Scherke, cara, quem lembra do Scherke, né, um modo carreira que eu fiz no FIFA 21, com o Arsenal né, eu comecei com o Borussia Dortmund, depois fui pro Arsenal, e eu contratei o Scherke, porque ele é uma promessa né, tanto é que tem uma cartinha de futuro craque, mas ele no FIFA 21, ele já é apelão no modo carreira, ele evolui bastante, mas cara, não se encaixou no meu time, não teve jeito né, mas aqui ele vai vir, 5 barra 5 também, cara, a gente tá criando uma meiuca aqui muito habilidosa, se vier mais um 5 barra 5, que isso, pera aí, para, 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 ai, 4 barra 4 mano, calma, 4 barra 4, se tivesse, eu botava na moral, se tivesse um 5 barra 5, não, não vai rolar gente, não vai rolar, tudo bem, então vamos pegar mais um futuro craque né, dois futuros craques, um argentino experiente né, e agora o atacante, hummm, meu Deus do céu, tudo isso aqui munindo o Haaland, ó, o Haaland tem o plano, tá, o Haaland tem o plano família, ó aqui, Gomes, Scherke, Scherke né, Fábio Carvalho e Haaland com plano, promissor esse draft, promissor, mano, até medo de continuar o time, porque ele tá tão bonitinho cara, ele tá tão bonitinho velho, ó, tá bom, tá bom, o dinheiro normalzão já é bom né, volante, vai, traz um icon pra gente, traz um icon pra gente, Doni aí, não, trouxe, vou pegar o NDD aqui, mais um volante, beleza, o Rodri, mano, até que quando não tá vindo umas cartas tipo a Pelona, tá vindo os caras ok, tá ligado, tipo o Rudger, NDD e o Rodri, tipo ok não, são bons né, eu falo ok porque, tipo assim, a gente tem Tote, a gente tem icon, a gente tem um monte de cartas super a Pelona, vocês entenderam né, o Rudger e o Rodrigo são excelentes jogadores na vida real, eu só quis dizer ok mesmo porque o FIFA sempre tá mandando cartinha braba, lateral direita aqui, deu ruim gente, lateral esquerda, opa, 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 coisa linda, coisa linda, temos o Joe Cole, mas acho que eu vou de Jordi Alba tá, o Robertson também interessante, 5 de finta né, Jordi Alba, deixa eu ver o Ashley Cole, cara eu vou pegar o Roberto, esse Roberto tá bem apelão, olha só, o ritmo dele é igual do Jordi Alba, maior que o Ashley Cole, ele perde a finalização pro Jordi Alba, mas empata no passe, perde na condução, ganha na defesa e ganha no físico, e ele tem 5 de fintas também, e tem dedicação alta no ataque na defesa, vamos de Robertson. E no gol, o gol deu ruim, a gente tem um time já formado tirando o lateral direito e o goleiro, vamos ver se no banco de reserva a gente vai ter mais sorte pra tirar 2 jogadores, o resto dá pra gente levar já pro jogo tá, claro que eu queria volantes melhores e mais apelões, mas já dá pra levar, e duas cartinhas a gente precisava aí pra mudar o time. Oh oh, o goleiro reserva já deu ruim gente, Pacheco ou Estracocha, Estracocha porque tem o nome diferenciado, agora um zagueiro ou um lateral, lateral direito, lateral direito, lateral direito, não, opa, quadrado, quadrado. Tá bom, já dá uma melhoradinha lá na lateral direito, ó, toma, lateral esquerdo, não, direito, mais um, mais uma chance. Cara, dá pra usar esse James aqui, hein, ó, ele fica fora de posição, mas detalhe, joga de lateral direito também, dá pra ir, hein, quem poderia vir é um goleiro agora perdido, né. Eu não sei se eu vou ter, mano, se eu não tiver uma sorte no goleiro, velho, vai ser triste, que o time tá bem da hora. Uh, Plata, Casemiro, Vitinha e Herreira, deixa eu ver o Vitinha, o Vitinha, dedicação alta barra alta, aqui ele joga de volante, meio campo defensivo, meio campo central, né. Defesa 80, físico 80, interessante esse Vitinha, a gente tem o monstro do Casemiro, que nem se fala, né, mano, o Casemiro aqui, só que olha só, ele não joga de volante, só de meio campo central essa cartinha dele aqui. Donniei quebrou a gente, né, então, cara, Plata quis ser interessante também, mas é ponta. Vamos pegar o Vitinha e o Vitinha vai ser usado nesse time aqui, vai entrar no lugar do NDD, mais um futuro craque. Ih, veio o Niquetia aqui, mano, Niquetia é assim que fala? Comenta aí, atacante, joga de SA e ponta esquerda também. O problema dele é que a gente tem um cara chamado Haaland, né, e o Niquetia lá vai, não vai dar pra ele brigar com o Haaland, mas, ao mesmo tempo, cara, olha só, olhando aqui os outros jogadores, não tem porque eu pegar os outros, né, então traz mais um futuro craque. Tem que vir um goleiro perdido, mano, tem que vir um goleiro perdido, velho. Ai, tá vindo muito futuro craque, mais um volante bom, hein, cartinha nova. Uma final da Champions, tem o Timber também. O Timber joga de lateral direito também, velho. E agora, a gente tem o quadrado, a gente tem o James. O Timber seria bem interessante. Caramba, mano. Ou vamos de Philips pra melhorar a nossa volância? Eu acho que eu vou pegar o Timber, vai. A gente tá com o Rodrigo, a gente vai botar o Vitinha aqui, aí vai ficar tudo bem. A lateral a gente dá um pulo aí. Seguimos ainda atrás de goleiro, mano. Nada aqui. Mano, agora que eu vi, né, a gente bateu o recorde de futuros craques, né. Um, dois, três, quatro, cinco, mano. É muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Goleiro, goleiro, goleiro. Ah, vem um goleiro, por favor, mano. Só um goleiro, que a gente tá muito mal de goleiro mesmo, ó. Terei que confiar no Hulli, cara. Um goleiro agora. Goleiro, goleiro, goleiro. Tá vindo cara bom pra caramba. E é aquela hora que eu peguei mais um Timber por causa da lateral. Agora nem precisa ir de lateral, veio o Zambrota. Mas vem o Pires aqui também, deixa eu ver. Ele joga de meio campo ofensivo. Deixa eu ver, meio campo ofensivo tá boa, né. Mas ele é bravo, mano. Meio campo direito, meio campo ofensivo. Daria pra usar ele como meio campo ofensivo. Olha, ele é 5 de fintas, né. Talvez um lugar ali do nosso português, hein. Lá na frente. Atrás da direita eu tô bem. Deixa eu usar o Timber na lateral. Então vai ser o Pires. Tem que vir um goleiro. Tem que vir um goleiro. Meu Deus do céu, vem todo mundo menos goleiro, mano. Bom, desse jeito aqui, ó. Tem o Cruyff, vai. Eu pegaria o Cruyff aqui pra botar no time. Sempre faço isso. 5 barra 5. Mas, mano, agora eu vou melhorar a nossa volância. Não tem jeito, tá. Vou melhorar a nossa volância. NDD perde a vaga. E aí depois eu vou botar ainda o Vitinha aqui no lugar do Rodrigo. Ficou um draft da hora, velho. Mas precisava só de um goleiro, mano. Não veio o bendito goleiro. Não é possível. Não é possível. Sanezinho. A gente tem um time super habilidoso, mano. Mas sem goleiro. Time pronto, tá. A mudança vai ser da seguinte maneira. Timber vai entrar aqui. Vou botar ele titular já, ó. O James vai ser nosso reservão. Rudir titular. E aí temos aqui o goleiro que vai ter que segurar essa bronca, né. O Vitinha vai entrar no início do jogo aqui. E no decorrer do jogo, o Pires vem no lugar do Fábio Carvalho. Que é muito bom jogador. A cartinha é sensacional. Mas a gente vai ficar com um trio aqui de meio-campos ofensivos muito habilidosos. Todos com 5 estrelas de drible. E na frente, o cara tem um plano. Haaland. Cara, foi um draft sensacional. Pena que faltou um goleirinho, gente. Porque ele me deu muitas opções de jogadores bons. Esse draft aqui até o final. Deixa eu pegar o treinador do Manchester, o carequinha. Que ele também tem uma ideia na sua careca. Aí, Haaland, Pires e Timber. Vamos agora pro jogo. O time do nosso adversário tá da hora. Vamos lá, gente. O cara com o Pelé. Uma pá de jogador bom também. Tem que tomar cuidado. E o cara tá apertando aqui. Pause o tempo todo. Não aguento mais. Vamos lá, gente. O Roberto aqui, ó. Já fazendo... Ó, o cara vem na marcação forte. Boa. Vai, Carvalho. Vai. Tu tá indo no jogo. Vai. Que capricho vai sair. Ai. Ô, ô. Pera aí. O Garrincha dele deu uma adiantada ali. Saindo da marcação. Não sei se vocês viram, mano. Ai, ai, ai. Deu uma giradinha. Cara, o cara é bom, hein. Rapaz do céu. O que foi isso, mano? Fui secarço, tá? Boa, Timber. É isso, mano. Não, Timber. Boa jogada. Quem é que eu tá me salvando muito, mano? Meu time perdidaço aqui atrás. Eles jogam bem, pô. Boa, Rolandinho. Ai, Carvalho. Mano, os caras defendem bem pra caramba. O jogo começou tenso. É isso aí. Bora, Sherk. Se manda. Boa jogada. Nossa senhora. Nossa, Sherkzinho. Nossa senhora. Deixou o cara no chão, velho. Sherk não foi um sucesso no modo carreira, mas aqui começa bem. Essa é a verdade. Falando do meu modo carreira, tá? Porque talvez o seu modo carreira ele deve ter voado. Sei lá. Bolão pro Roland, hein. Driblou. Vai, Rolandinho. Vai. Toma. Toma. Tomou do Roland também. Tomou do Roland também. 2x0. Eles têm uma pressão muito forte. Eles devem ter botado alguma tática. Eles ficam com uma pressão lá em cima o tempo todo. Mas se a gente consegue escapar da pressão deles, a gente consegue arrancar assim, dessa forma, a segunda vez. Boa bola. Vou jogar. Ai, ai, ai. Voltou. Cabeceou mal demais, mano. Bom, rapaziada. O time é bom, tá? O nosso time tá bem encaixadinho. Mas vou tirar o Carvalho e botar o Pires, como eu falei pra vocês. Olha o Rolandinho. Defendeu bem. Pires quase ganhou. Ai, tomamos. Boa. Camp, viu. Quem foi o Camp? Foi o Rudian. Olha o Roland. Zaça do goleiro. Vai lá. Ai, cruzou mal demais. Boa jogada. Lá atrás. Nossa, que mentira, mano. Mentiraça. Mentiraça total. Vai ralando. Caraca, que mentira, mano. De novo. O goleiro dele tá salvando muito, mano. Boa. Toma. Vai lá buscar agora. Vai. Vai sair do jogo. Então tá. 3x0, mano. 3x0. Golaço do Gomes. E não largaram o jogo, não, mano. Pensei que eles iam largar. Na moral mesmo. Que eles apertaram o... Pediram o tempo ali bem no momento que eu fiz o gol. Falei, ah, vai largar o jogo. Tá aí. Nossa, o time tá muito brabo, mano. Vai pintando o goleado. Vai pintando o goleado. Vai pintando o goleado a 3x0. Nossa, o time tá muito brabo, mano. Boa jogada. Olha isso. Que isso, mano. Que isso, que golaço rala. Que time maluco, mano. Na moral. Os caras largaram, eu acho, hein. Largaram não. Ou largaram. Dão pistola, gente. Ih, largou. Largou, mano. Não teve jeito, velho. Não teve jeito, rapaziada. Cara, nosso time ficou muito brabo. Mas muito mesmo. Coisa de maluco, tá? Fomos até o final da partida. Já tinha passado os 80, acho, no momento que ele desistiu. Mas peraí, tá demorando aí, hein. Será que os caras fizeram algum bug? Não, não, não. Tava só tendo tempinho mesmo aqui. 4x0, mas tomaram a famosa sova, tá? 10 sinorações contra 3. Eles começaram bem o jogo. A tática deles tava boa no começo. E eu, como eu comecei a jogar, tava meio frio aqui. Comecei a jogar agora, no caso, né. No momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Então eu tava totalmente frio no controle. Eu não tava conseguindo sair da pressão deles. Foi passando tempo. Fui pegando aqui a manha do controle de novo. Toquezinho pra um lado, pro outro. A gente foi tirando ele da frente. Foi armando as jogadas. E aí eles não conseguiram segurar 4x0. Agora o nosso time ficou muito bom. Sério. Que time delicinha, mano. Que time delicinha. Muita habilidade, rápido. Jogadores marcando bem também. O Halon na frente, destruindo. Time surpreendeu total, na moral mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.